BAT NEGAS Dizem que meus negais são loucos São todos iguais a mim Fuma safada, paz e copos Nós passamos sempre assim Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Dizem que meus negais são loucos São todos iguais a mim Fuma safada, paz e copos Nós passamos sempre assim Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Santa Cruz, tacou-se na rede Comemos elas mortas ou vivas Todos meus dentro não têm juízo Meteram mais mina nos copos de chivas Eu como quero uma nigga não ligo Pego na jardata, comemos a trigo Limpo, ela sabe que é casada Por isso papamos, deixamos o prato Limpo o cabelo preto, ativo loiro Não me venho faz um tempo Tenho poderes na mente No ativo lhe deixo ajoelhada mais tempo O mais novo está na zona Levo tua santa no templo Ela rezou com todos meus Fela no fim, me chamou de exemplo Provão e quero todos Já que não tenho juízo Devo ela com mais fena Não canto e partilho com todos meus pretos O mundo fuma num ar e são sempre Não tenho juízo, tem um F Privatizei o setor do DILA Com os beats pra ver se vivo tranquilo Com a minha F E a coisa mais boa que eu faço me encontrem Num baile com tantas caçulas E todos os bons trios de tonco Num, num lado, meus negros Só peram minhudos que você só sonha Num, num canto me encontra Comer a coroa mais boa que a tua Dizem que os meus migais são novos São todos iguais a mim Fumaça, fada, paz e copos Nós causamos sempre assim Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Dizem que os meus migais são novos São todos iguais a mim Fumaça, fada, paz e copos Nós causamos sempre assim Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Todos meus migais são loucos Que as que levam as cadelas e os ossos Sem deixar nada pros outros Só vou diz outros, diz outros não é nosso Não se poupa muito nosso Poupa pouco, muitos verão esforço Que eu faço pra mostrar a todos Os que da vida louca nós somos sócios Eu e os meus somos todos malucos Só nos falta já comer no lixo Tipo nada tamo a vir com tudo Pra fazer a festa tipo tricho Papo a mais novinhas desses putos Nos chamei mais velhos sem juízo Mato o rei no rei do chão com chuto Mas me sinto no último piso Pousamos em tantas bandas Até as tantas com tantas Dá mais de raça, já não sei se bebe quantas Só sei que sinto a cabeça girar tipo um ar Geograficamente até sei onde tô Mas fisicamente não tô muito bem Vida mulata com plantas e brancas Pelo a panda e a zebra também Dizem que meus ligas são loucos São todos iguais a mim Fumaça, fada, paz e copos Nós posamos sempre assim Sem juízo, sem juízo Sem juízo, sem juízo Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Dizem que meus ligas são loucos São todos iguais a mim Fumaça, fada, paz e copos Nós posamos sempre assim Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Sem juízo, sem juízo Todos loucos, sem juízo Todos loucos, sem juízo E aí E aí E aí